M4 gritando meu nome Mirai pro lado, em baixo é com som Bate de frente, empurrado, né homem? Que é libidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, my Eu voltei, mas tô com cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa de guarda sua pedra Que tem no meu pescoço, o nego te cega Desviu esse tiro ainda por muita inveja Eu tô em canto Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma bloca esperando por mim M4 gritando meu nome Mirai pro lado, em baixo é com som Bate de frente, empurrado, né homem? Que é libidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela Tudo azul Carro faz blue Vá lá no pente Arranca o dente Sou vegetário É glow imaginário Ouro Eu te moro Te ganhei, otário 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E duas Maqui 10 Com pente estendidos É bater de frente Ficar estendido Pra me atravessar Tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo Não é de game, mano Mas eu sou um violeta E tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa Passa mal, hein? Tô com a taxa na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano Carro faz blue Bala na mente Ouro no dente Sou filionário Extraordinário Uma nota esperando por mim M4 gritando meu nome Milhares de fãs que me enxerga com som Bate de frente, empurrado, né homem? Que a libidoza só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prendela No passado, sabe? Eu sumi, my, yeah Eu botei mais tudo por cima, yeah Eu tô fazendo pros meus irmãos Me estrairando eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Shle, hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timpia Get fogo nos assista O que é bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau